E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, o Wiki, que acabou de ser indicado como finalista do Splitter Jar. Lançado no Brasil pela Conclave, do designer Kaota Yamada, é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 90 minutos no máximo. Ele é categorizado como um jogo expert e as mecânicas dele são colecionar conjunto, movimento ponto a ponto, essas só o do Pijabotô, mas tem muito mais mecânica aí pelo que eu joguei dele e fui ver no Board Game Geek. Cara, rondel, ele tem um esquema de rondelzinho que você tem que fazer, card draft, você faz um draft de cartas pra você pegar e construir ali os seus artesãos que vão trabalhar pra você. Então a ficha do Budopin já tá um pouco incompleta, né, rondel seria a mecânica principal desse jogo que eu vou comentar com vocês lá no final sobre isso. Mas antes de ir pro Bloco 12 e falar sobre o jogo, quero te falar o seguinte, nós temos duas maneiras de você poder apoiar o Aftermath, pelo PicPay ou pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem um link pros dois, pra você poder ir lá, fortalecer a gente, participar dos sorteios mensais aqui do canal e do grupo exclusivo do Aftermath. internet, então vai lá na descrição do vídeo, vai nesses links aí, considera fortalecer a gente. Eu quero agradecer nossos patrocinadores triangulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e segurança. E a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar aqueles maple feio e deixar eles bonitinho. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá na moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte o bloco 2. Cada jogador vai ter seu tabuleirozinho aqui, um dos meus trabalhadores já estão alocados, porque no setup do jogo, os jogadores colocam cartas nos cantos dos quarteirões ali e já colocam um trabalhadorzinho seu ali, no azul, já tá ali. Aqui é pra você guardar as coisas que você ganha, no caso as sandálias e aqui os sete collections que eu vou explicar durante o jogo. Aqui vão entrar as cartinhas dos seus trabalhadores quando eles se aposentarem, vocês já vão entender qual é ela. Como é que funciona o jogo? Depois de fazer esse setupzinho das cartas iniciais, você define quem é o primeiro jogador. O primeiro jogador vai ficar sempre com a marcação no topo da trilha de Poder de Fogo, que é essa trilha que tá aqui. Trilha é essa que vai mudar durante o jogo inteiro, tá? Porque tem uma ação aqui, ó, que compra fogo, vai ter trabalhadores que você vai contratar pra você que vai aumentar o fogo. A regra é a seguinte, quem tá por cima joga primeiro. O que que significa isso? Você vai pegar a sua cor, que é você que tá ali por cima, e vai alocar aqui, ó, tá bem de cabeça pra baixo, mas dá pra explicar pra vocês aqui. Vai alocar quando você vai agir nesse turno, beleza? Aqui é bem simples, né? Desse 1 até o 4 é quantas casas você vai andar no tabuleiro, e a primeira ação, você pode escolher de 1 a 4 pra mover, porém você não faz a ação B1. A ação B1, que já tá aqui, eu vou explicar depois também, você pode pegar 4 dinheiros ou comprar um novo trabalhador pra você, né? Que é essa galera que fica disponível aqui. Então vamos lá, depois que a gente alocou todo mundo, vamos pra B1. Na B1 eu posso escolher pegar 4 dinheiros ou comprar um trabalhador pra mim e colocar nos bairros. Então, ó, eu posso pegar 4 dinheiros daqui ou escolher um dos trabalhadores que estão disponíveis aqui, que são dessa sessão, né, ou dessa época do ano, né, que a gente tá, e comprar. O custo fica aqui em cima, beleza? É pagar o custo dele e colocar onde eu quiser. Então, por exemplo, eu vou chegar e pegar esse aqui, custa 3 dinheiros. Eu pego 3 dinheiros, coloco aqui, pego essa carta e escolho aonde eu quero colocar no tabuleiro, no espaço vazio. Todos os lugares é só colocar, tirando o das esquinas, que eles custam 2 a mais, tá vendo aqui que ele bota um sigilozinho de 2 a mais? Por quê? Vocês vão entender esse 2 a mais daqui a pouco, quando eu explicar a pontuação. Então, ó, vamos supor que eu botei aqui, e assim que eu coloco, eu pego um trabalhadorzinho meu e já coloco aqui pra trabalhar. Tá, fica ligado, porque eu só tenho 4 trabalhadores disponíveis, eu não posso ter mais de 4 cartas dessa na mesa, que eu não vou ter como alocar. Depois que eu fiz isso, chegou a hora de eu mover o meu, né, carinha, pela cidade pra poder fazer negócios. Eu coloquei ali meu espaço de 2, eu vou pegar ele aqui e vou mover 2. Quando eu chego aqui, eu devo executar, ou não, a ação que tá aqui na rua, que é pagar 3 dinheiros por 2 arroz, e ou a ação do meu carinha. Então, lembrando que aqui, ó, paga 2 dinheiros. Eu vou chegar, eu vou pegar 2 dinheiros. Eu não quero fazer a ação do arroz, então eu não preciso fazer, que é pagar 3 dinheiros pra pegar 2 sacos de arroz. Eu não quero fazer. Mas existe uma outra situação. Vamos supor que aqui tenha, beleza, um outro trabalhador de um outro jogador. Vamos supor aqui que seja um jogador roxo, beleza? Quando eu paro aqui, eu tenho que escolher ou um ou outro, se eu quiser fazer a ação. Eu não posso fazer as duas ações dos trabalhadores. Então, resumindo, parou aqui, eu escolho faço a ação da rua, sim ou não. Depois eu escolho uma ou outra pra fazer ou não também. Se eu quiser fazer dessa, eu pego uma madeira pra mim. Que é essa madeira, eu coloco aqui pra mim. E como é de outro jogador, ele passa de nível, beleza? E vai ficando mais proficiente. Sempre que você usar a carta que outro jogador tá ali tomando conta, ele vai subir de nível. Essa é uma das maneiras de você subir de nível o seu trabalhador pra ele poder aposentar. E lembrando que se você escolher o seu, ele não anda de nível ali, tá? Só o do oponente. Agora vamos dar uma passeada pelas ações que tem aqui, ó. No primeiro espaço, eu pago dois dinheiros e pego duas sandálias. As sandálias, elas podem ser gastas pra você poder andar mais do que você pode. Então, por exemplo, o jogador aqui roxo, ele pegou o espaço de um. Se ele tivesse um marcador de índice de sandália, ele poderia gastar e andar mais um espaço. Então aqui, ó, pagou dois dinheiros e pegou a sandália. Nesse outro aqui, você sobe o seu poder de fogo. Então você parou aqui, o amarelo chega aqui, ó. Sobe o poder de fogo em um. As habilidades das cartas vão variar muito, são muito diferentes. Mas nesse caso aqui, ó, eu pego um dinheiro mais uma sandália se eu quiser. Aqui é o cachimbo, né, e a trouxinha de fumo. Quando você para, você pode pagar o valor que tá ali embaixo, pegar esse tile e colocar no seu tabuleiro. Isso vai estar com pontuação no final do jogo. Então eu posso parar aqui, pagar dois de dinheiro, pego esse cachimbinho e coloco aqui pra mim. Durante o jogo, novos tiles vão entrar aqui, que são esses tiles aqui de cima que entram de acordo com a época do ano. Essa outra aqui, se eu parar, eu posso pagar um arroz pra pegar quatro dinheiros, ou uma sandália pra pegar quatro dinheiros. Mais a ação do jogador que colocou ali. Aqui é um dinheiro por um saco de arroz, ou um dinheiro pra poder construir. O que que é construir? É você pagar por alguma dessas cartas aqui, ó. Elas tem o custo aqui em cima, beleza? Aqui no cantinho. Igual é as cartas lá dos trabalhadores. E você coloca ela na mesa com um trabalhador seu. Isso aqui vai dar pontuação no final do jogo. Ou seja, é uma coisa mais pra endgame, né? Não pra fazer no meio do jogo, porque seu trabalhador vai ficar preso aqui pra sempre. Aqui no peixe, é a mesma coisa do cachimbo e da trouxinha. Você vai pagar pelo peixe que tá ali, vai botar no seu tablo, sendo que você tem que botar peixes diferentes pra ganhar pontuação, tá? Você não pode botar peixe igual aqui, que ele não aceita. E aqui na última, é pegar seis dinheiros e trocar por esse estobletone aqui, ó, de ouro bolado. Se tu pagar dez, tu pega dois, ou pega só dois dinheirizinhos. Por quê? Existem construções que você só consegue fazer se você tiver este marcador. Aí passou o estudo, seu trabalhador foi e deu a volta. Quando você dá a volta aqui, quando você passa por aqui, beleza? Todos os seus trabalhadores sobem o nível. Então você tem um trabalhador aqui, ó, sobe o nível. E um trabalhador aqui, sobe o nível. Na carta dos trabalhadores, tem um conto de dinheiro que ele vai te dar na fase de pagamento. Mas quando ele chega no último nível aqui, se você aposenta ele, ou seja, ele vem pra cá, o seu trabalhador fica disponível de novo e essa carta aqui se aposenta e entra aqui embaixo, ó. Você vai chegar aqui, colocar ela, ela fica. Por quê? Ele vai te dar dois de dinheiro em toda a fase de pagamento. Quando chegar no final da rodada, o que você não tiver usado, você vai pegar aqui, ó, um dinheiro, o famoso pingo. Vai botar aqui embaixo e vai abrir mais quatro cartas, ó. Pra você poder comprar no próximo turno. Aqui na iconografia, ele explica muito bem, né? Chegou nessa fase, você vai tirar todos os marcadores que estiverem ali, vão colocar esses verdes. E a partir de agora, você vai usar o baralho verde trabalhador. Você vai tirar tudo isso daqui e vai começar a colocar esses. Aqui embaixo tem um ícone que diz o que vai acontecer agora, no final dessa fase. Se tiver algum evento, você resolve. Tá? Que é tudo que tá descrito aqui. Primeira coisa é saber o que você vai receber de pagamento. O que que é esse receber de pagamento? É o que tá aparecendo logo na caixinha, acima do nível do seu personagem aqui, né? Do seu trabalhador. No caso aqui, vai ganhar uma sandália. Nesse aqui, ganha uma sandália. Nesse aqui, vai ganhar três dinheiros. Nesse outro aqui, dois pontos de vitória. Aí você anda ponto de vitória aqui. Sempre que você for ver ponto de vitória rosinha, você pontua na hora. Os vermelhão, que nem esse aqui, você vai pontuar só no final do jogo. Aqui você vai ganhar um arroz. Aqui em cima, um dinheiro. Depois que você fez isso, tem aquele simbolozinho da florzinha ali, né? Essa florzinha é a pontuação de harmonização. O que significa? Você vai em cada quadrante pra poder pontuar. Como é que funciona essa pontuação? Tem que ter pelo menos dois trabalhadores da mesma cor. Aqui só tem um amarelo. Aqui tem um amarelo e um azul. Aqui tem dois amarelos. Beleza? Então você vai pegar o quê? Dois amarelos vezes a quantidade de trabalhador que você tem naquele quarteirão. No caso, eu tenho ali um. Então vai ser dois vezes um, dois pontos de vitória. Eu mando pra mim. Aí vamos fazer um exemplo aqui em cima. Dois roxos. Vai ser dois vezes a quantidade de trabalhadores seus que estiverem nesse quadrante. Se você tiver um, é dois vezes um. Se tiver dois, é dois vezes dois. Depois, pontua aqui embaixo. Além dos quatro quadrantes, tem as quatro esquinas, que é uma outra pontuação. Aí é o mesmo esquema. Você vai ver quantas cores tem iguais nos cantos das esquinas e multiplicar pelos seus trabalhadores e transformar em ponto de vitória. Depois que você fez isso, você vai pagar um arroz pra cada trabalhador que você tenha ativo. Trabalhador aposentado não conta. Se você não tiver arroz suficiente pra alimentar, você precisa matar os trabalhadores que não recebem alimentação e perde a carta e o trabalhador volta pra cá. Feito isso, segue ali o baile. Um outro evento que acontece são os incêndios. Aqui é cinco, aqui é oito e aqui é dez. Quando o marcado de turno passa daqui pra cá, vai rolar esse incêndio. Vamos supor que o poder de fogo, poder contra incêndio, está desse tipo. Como é que funciona? Você vai embaralhar essas quatro fichinhas aqui, beleza? Vai pegar uma e ela vai te dizer em qual quadrante vai acontecer o incêndio. Esse símbolo é desse quadrante aqui. Então o incêndio vai começar nesse canto. Vamos supor que o meu trabalhador que está aqui, o meu poder de fogo é quatro. Aqui é cinco, né? Que é o poder que ele está dando ali. Um abraço. Pegou fogo, vai embora, vai embora. O incêndio vem pra cá. Aí vamos supor que o jogador amarelo que está aqui. O jogador amarelo tem cinco de poder de fogo. Ele chegou, parou o fogo aqui, nada mais acontece. Se ele não conseguisse parar o fogo, o fogo continuaria pra cada casa até chegar na esquina. Se ninguém parar o fogo, pega fogo em todas as lojas, todo mundo perde tudo. A partida rola até o décimo terceiro rodada. A única diferença é que não vai entrar novos marcadores desses. Que vão entrar nesses espaços aqui. Esses marcadores vão dar mais pontos de vitória no final pra você. Então aqui no final não muda nada, mas vai entrar novos trabalhadores e a rodada acontece normalmente. No final do jogo que tiver mais pontos de vitória, vence a partida. Qual a minha dica pra quem vai jogar e que pela primeira vez é fundamental que os seus artesãos passem de nível. Eles só vão passar de nível quando você der uma volta completa ou quando outro jogador fizer uma compra com eles. Então coloque eles em locais onde todo mundo precise ir pra fazer a ação básica da rua e que de quebra faça a sua opção. Então é sempre bom você estar ali ó, comprando artesãos pra colocar pra trabalhar pra você. Que seja interessante, que dê dinheiro, que faça algum tipo de troca que favoreça os outros jogadores. Porque quanto mais rápido ele passar de nível se aposentar, menos ele vai te custar de comida. Lembra, o seu trabalhador que estiver aposentado, ele não custa arroz na fase, mas ele te dá aquela grana compulsória ali. Você vai ganhar o dinheiro de quem tá na mesa com o dinheiro de quem já se aposentou. Mas você só paga arroz pra quem tá na mesa. Beleza? E toma cuidado com isso. Você vai ter uma média de três trabalhadores por fim de rodada ali. Se você tiver quatro, você já tá meio que forçando. Mas geralmente você vai ter três trabalhadores na fase de alimentação. Já deixa três arroz separados. Por quê? Se você não pagar a alimentação, o setback de você perder um trabalhador seu, que você pagou pra colocar ali, que tava passando de nível, o setback de você tirar ele do jogo e ele morrer, é muito maior do que você correr atrás de um arrozinho pra pagar pra ele. Então fica ligado aí, já deixa três arroz separados pra você conseguir sempre manter seus três trabalhadores ali quando chegar na fase de alimentação. Gente, e agora antes de falar o que eu achei do jogo, cara, a gente precisa conversar sobre o Wiki. Antes disso tudo. Então vamos lá, vamos começar a bater um papo sobre isso. O que acaba, outro lado no grupo da galera, os indicados pro espiudejar. Quais os jogos finalistas. E apareceu o Wiki. Quando apareceu o Wiki, ele mandou pra mim assim, pô, tu recebeu o Wiki da Conclave, né? Vamos jogar pra ver qual é? Eu falei, recebi, joguei, gostei, ganhei a partida que eu joguei e, porra, vou te passar o review dele pra tu já ver qual é do jogo. Quando eu fui procurar o review no YouTube, eu não fiz o review dele. Eu corri no Ludopédia pra procurar se tava lá. Não tava lá o review. Eu não tinha feito o review do Wiki. Que é um jogo que eu gostei. É considerado um erro médio. É mais de três pontos de dificuldade no Board Game Geek. E é um rondel pesadão. E eu gostei bastante do jogo. Mais uma vez, eu ganhei. E o Márcio da Fiel tá no grupo também e falou, pô, eu joguei, eu não achei isso tudo muito não. Também o Márcio tomou um piau. Eu ganhei com 97 pontos. Eu acho que o Márcio fez 45 pontos. E na Fiel eles têm essa mania. Quando o Fabrício ganha um jogo, o jogo não é bom. O jogo não é bom quando eles ganham. Mas enfim. O Márcio mandou essa. Falou, pô, a gente jogou e tal, não sei o que. E eu esqueci completamente dele. Eu joguei ele no 13 de outubro. Eu fui olhar aqui no BGStat. Tá lá, ó. Eu joguei aqui ele. Deixa eu ver aqui o BGStat que eu vou mostrar pra vocês. Jogos... Ip. Sacou? Eu não sei se vai dar o foco ou não vai dar o foco. Mas tá aqui. Eu joguei ele no dia 13 de outubro de 2022. E não falei dele. Simplesmente esqueci o completo do Wiki. Eu não fiz o review na época. E na época eu já tava pro editor de vídeo. Então fazer o review pra mim era só reservar um tempo pra poder gravar e publicar. Eu cheguei a procurar pra ver se eu tinha colocado esse vídeo no privado. E esqueci de publicar ele. Eu fui olhando data por data até lá o mês de outubro. Que foi quando eu joguei ele. Até a última quinzena de outubro, né. Porque eu só falo de jogo que eu joguei. Então eu olhei a partir do dia 13 de outubro se eu já tinha falado sobre o Wiki. E ele não apareceu. Eu não faria absolutamente nada sobre ele. Eu ignorei o jogo. Ele não apareceu nas menções honrosas de 2022. Ele não apareceu no top 10 de 2022. E eu não sei o porquê disso. Essa parada que... Tipo assim, eu tô gravando isso na terça-feira à noite. Isso aconteceu na segunda-feira de manhã, né. Essa descoberta toda. Eu gravei já o bloco 2. O editor já tá editando ele enquanto eu tô gravando isso. E nós já vamos mandar pra ele esse trecho final. Eu não consigo entender o que aconteceu. É bem provável que eu tenha que rever por completo. Essa minha rotina de criador de conteúdo. Que fica nessa correria, nesse desespero. De ficar jogando tudo que tá sendo lançado. Tudo que é novo. Pra poder botar vídeo no ar o mais rápido possível. Pras pessoas verem. Porque quando eu joguei no Wiki. Ele já tinha sido lançado. Aqui no Mudopilha tá falando que ele foi lançado em maio de 2022. Só fui jogar em outubro. Ou seja, a Conclave só mandou pra mim mais pra frente. Quando ele chegou já devia ter uns outros jogos bombando na época. Eu me lembro que o Bitokuso foi no final de 2022. Então era bem provável que eu tava focado em outros jogos que eram lançamentos. Pra criar conteúdo e esqueci de falar do Wiki. Sacou? Então isso aí vale pra eu fazer essa reflexão comigo mesmo. Eu tô me abrindo aqui com vocês pra fazer essa reflexão comigo mesmo. Tá? Todo mundo fala, ah criador de conteúdo é maneiro porque tá sempre recebendo o jogo jogando. Porra, eu deixei de falar de um jogo que eu gostei. Porque fiquei nessa correria desesperada. Nesse desespero que os criadores de conteúdo têm. De ser o primeiro a falar. De ser o primeiro a postar. Ah, eram as minhas primeiras impressões. Não sei o que. Eu vou ter que repensar isso na minha vida. Porque eu não quero mais passar por isso. Sacou? Quem acompanha o Instagram do Aftermath viu que nos últimos dias eu fiquei super feliz. Porque do nada eu joguei a partida de Tikal. Tikal é o meu top 5. A última partida que eu tinha jogado de Tikal... Ó, vou ver aqui pra vocês. Vou ver aqui ao vivo. Ao vivo gravado. Um Tikal aqui, ó. Deixa eu botar a porra do óculos que eu não enxergo nada mais. Ó, a última foi agora, dia 22 de abril de 2023. Beleza? Eu tenho 6 partidas aqui. A anterior, a 27 de abril de 2023, foi 3 de janeiro de 2019. Eu tava há 4 anos, cara. Sem jogar meu top 5, porra. Um jogo que é top 5 da minha vida. Há 4 anos. De 2019 a 2023. Sem jogar. Então eu preciso começar a rever isso. Foi bom ter acontecido esse choque com o Nick. De eu ficar procurando ele que nem me desesperar. De eu não achar nada sobre ele. Pra eu rever, né, esse meu desespero por criação de conteúdo. Na verdade não é o meu desespero, né. O que o mercado de criação de conteúdo de bodygame tá exigindo da gente. Então essa correria de falar o mais rápido possível sobre um jogo pra ser o primeiro a falar. Quem curte o Aftermath, quem segue o Aftermath, vai esperar eu botar o vídeo no ar. Pra esperar ver qual é a minha opinião. O Gustavo do Gambiarra Podcast falou isso essa semana. Lá no Etipo War. Ele falou sobre isso. E quem curte o Gambiarra, vai esperar o Gambiarra falar sobre isso. E tá tudo bem. Sacou? Então a parada agora vai ser essa. Eu não vou mais ficar nessa correria, nesse desespero. Pra botar vídeo a meia noite e um. De que foi liberado o embargo. Não vou mais rolar essa parada. Vou querer jogar os jogos novos? Vou querer jogar. Vou jogar com a galera. Vou ver qual é a minha opinião. E vou criar o conteúdo no tempo que tiver que criar. Porque eu não posso mais ficar nessa loucura. E esquecer de criar o conteúdo sobre um jogo que é o Wiki. Que eu vou falar agora pra vocês o que eu achei dele. Bem. E agora o que eu achei do Wiki? Pra mim a nota dele é 8.3. Eu gostei bastante dele. Ele é considerado um euro médio. Por que ele é um euro? Porque todas as informações estão ali na mesa. Então não depende de sorte pra nada. A única sorte envolvida é quando você sorteia ali o lance do fogo. Pra saber em qual quarteirão que vai começar a pegar fogo. Beleza? Essa é a única sorte. Eu acho que tudo é gerenciado por você. E ele é pesadinho porque você toma decisões importantes. Enquanto você vai querer andar com seu carinha. Ele é um grande rondel. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Que talvez seja o único ponto negativo dele entre aspas. Mas a gente já vai conversar. Então eu gosto dele. Primeiro porque ele me entrega um mundinho. De você ser um empreendedor ali no Japão antigo. No Japão feudal. De você contratar artesão. Colocar aí numa lojinha. As pessoas param ali. Pagam pelo serviço. Ele vai aprimorando. Você aposenta. Você ganha dinheiro. Você faz aquele set collection. Você precisa ter as cartas iguais. Determinado setor. Pra poder pontuar com harmonia. E no final do jogo. Você precisa ter eles ali embaixo. Pra eles te darem pontos de final de jogo. Ou pontos recorrentes todo turno. É fundamental. Você tá sempre ganhando ponto no jogo. Então eu me senti realmente. Um cara ali explorando e tal. Porém. A mecânica. Isso tudo é parte positiva. Tudo que eu curti do jogo. Tá aí. Entrei no mundinho. Acho o draft de cartas. Achei muito maneiro. A forma como os decks evoluem. Cada estação. Você vai ter tipos de trabalhadores diferentes. Cada estação. Você vai ter produtos diferentes. Com preços diferentes. Isso é muito maneiro. Isso é muito legal. Bem bacana. Pra evolução. De como o jogo vai escalando. Beleza? Agora. O ponto negativo que eu ouvi de umas pessoas. Não é o meu. Eu curto o rondel. Tá? Mas tem muita gente que só curte o rondel. Como parte da mecânica. Aqui você faz um rondelzinho. E o resultado daqui acontece no resto. O Ike não. O Ike ele é um grande rondel. Você vai estar sempre ali girando. Fazendo as suas coisas em volta da cidade. E quem não curte a mecânica de rondel. Não vai curtir o jogo. Porque ele é isso em sua máxima essência. Então esse seria o ponto negativo. Talvez seja isso. O fato do Ike não ter bombado tanto no Brasil quanto deveria. Porque ele é um jogão euro médio. O brasileiro se amarra em euro médio. Beleza? Mas ele é um grande rondel. Tá? Eu gostei. Eu achei muito maneiro. Quero jogar mais de vezes. Esse lance de ter esquecido dele. Não me deixou bem. Fez eu refletir sobre muita coisa. Com relação a criação de conteúdo. Tá? Isso não caiu legal pra mim. Eu conversei com amigos meus. Já troquei ideia com a galera. Pra gente poder repensar tudo isso. Mas enfim. Tá aí o review do Ike. Finalista do Spidejar com merecimento. Tá? Tem outros lá ainda. Que eu não sei se eu já joguei. Acho que eu já joguei o London também. Que é bem bacana. Mas enfim. Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu queria entregar o review do Ike. Que é um jogo que tá com preço bacana aí. Tem gente falando que não tá. No máximo 250 reais. É um jogo bacana pra você ter na coleção. Um euro médio. Com um grande rondel. E onde você vai entrar ali no mundinho. Vai se sentir um empreendedor japonês. Na época medieval ali. Contratando os artesãos pra trabalhar pra você. Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Enfim. Espero que vocês tenham entendido. Todo esse papo que eu passei. Que vocês entendam que criador de conteúdo. Não é uma máquina. De ficar jogando tudo. Que tem que jogar logo. Pra poder botar no ar. Pra ficar você o primeiro a postar. Isso não tá fazendo bem pra mim. Vou repensar tudo isso que eu tenho feito aí. Pra me comportar de uma maneira diferente no cenário. Mas enfim. Se você é novo por aqui. Se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Compartilha pra ajudar a divulgação. Beijão. Forte abraço. Tamo junto. Até mais. Já já tem o DOF. Valeu.